Oração a São José Maria Escrivar Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo-o como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar, de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. Concedei-me, por intercessão de São José Maria, o favor que vos peço. Amém. São José Maria Escrivar, rogai por nós.